Lançado oficialmente no Brasil graças a uma parceria entre Xiaomi e DL e eletrônicos, o POCO X3 NFC chega com uma proposta em comum em nosso mercado. A de ser um smartphone gamer de categoria intermediária Premium. Encontramos aqui uma tela de 120 Hz, por exemplo. Em contrapartida, o processador é o Snapdragon 732G. A ficha técnica do celular inclui ainda 6 GB de RAM, 4 câmeras na traseira principal com sensor de 64 MP, bateria de 5.160 mAh e Android 10 com interface MIUI 12. Só que o preço sugerido começa em R$ 3.000. Vale a pena pagar tudo isso pelo POCO X3? Eu sou o Emerson Alecrim e testei o aparelho para te dar a resposta. Mas antes, vamos ao nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente de tecnologia que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises de produtos são opinativas e não possuem nenhuma intenção publicitária. Por isso, sempre destacamos de forma transparente os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa, fabricante ou loja pagou o Tecnoblog para exibir esse conteúdo. Nossos reviews não são revisados nem aprovados por agentes externos. O POCO X3 NFC foi fornecido pela DL por empréstimo. O produto será devolvido à empresa após os testes. A Xiaomi desenvolveu o POCO X3 para ser diferentão em vários aspectos. Começa pelo visual. Na traseira, a marca POCO aparece em letras garrafais. Eu achei que iria ficar estranhando esse detalhe, mas a verdade é que eu gostei do brilho metálico que o logotipo assume quando o aparelho é observado de ângulos diferentes. E eu também curti a cor. A unidade EVA do Tecnoblog tem um cinza metálico chamado Sharon Gray que pende levemente para o azul e uma faixa listrada ao centro que causa boa impressão. No topo dessa faixa está um módulo que reúne as câmeras. É um alívio para quem já não aguenta mais encontrar smartphones com câmeras alinhadas à esquerda. O acabamento não é dos mais avançados, porém. Enquanto as laterais são de alumínio, a traseira é de um plástico que não parece ser muito resistente. A boa notícia é que o POCO X3 vem com uma capinha de silicone que envolve tão bem um aparelho que acaba sendo até difícil retirá-la. Os controles de volume e o botão de liga e desliga ficam do lado direito. Esse botão tem um sensor de impressões digitais dos bons. O desbloqueio é rápido e quase sempre funciona na primeira tentativa. Já a gaveta de chips, híbrida, ou você usa dois SIM cards ou um SIM card mais o micro SD, fica sozinho lá no lado esquerdo. Na parte superior, nos deparamos com alguns furinhos para microfone e infravermelho. Esse detalhe remete a uma das características mais marcantes do POCO X3. O aparelho não fica devendo em nada no quesito conectividade. NFC, como o nome oficial denuncia, e rádio FM, por exemplo, estão incluídos no pacote. Um detalhe que também é digno de nota diz respeito ao acabamento externo. O Xiaomi POCO X3 tem certificação IP53, isto é, garante certa proteção contra poeira e respingos d'água. Além da conexão de fones de ouvido, que não acompanha o POCO X3, e da porta USB-C, a parte inferior do celular traz uma saída de áudio que trabalha em conjunto com o alto-falante no topo do aparelho para entregar som estéreo. Apesar disso, eu não diria que o POCO X3 oferece uma experiência sonora impressionante. O áudio tem volume máximo alto e é claro até, mas dependendo do que estivesse sendo reproduzido, o som pode ficar ligeiramente abafado ou soar excessivamente estridente. A tela é um dos recursos mais chamativos do POCO X3. Olha só o que ela oferece. Tamanho de 6,67 polegadas, resolução de 2400 x 1080 pixels, HDR10, formato 20 x 9, taxa de atualização de 120 Hz e taxa de amostragem de toque de 240 Hz. Basicamente, a taxa de 120 Hz indica que a tela é atualizada 120 vezes por segundo. Na prática, isso significa que você pode notar animações ou movimentos de imagens de modo mais fluido. Isso tende a deixar a experiência com jogos mais interessantes, especialmente naqueles que têm cenas rápidas. Em jogos como Real Racing 3, por exemplo, dá para perceber a diferença, embora você tenha que prestar bastante atenção para isso. O 120 Hz deixa a movimentação mais natural, digamos assim, do que se a taxa estivesse em 60 Hz, que é o padrão dos smartphones. Já a taxa de amostragem de toque indica o número de vezes por segundo que o dispositivo estiver capaz de detectar um toque na tela. Na prática, isso se traduz em respostas mais rápidas a comandos. Eu não notei diferença em nenhum dos jogos testados, para ser honesto, mas esse atributo pode ajudar o usuário em games que exigem muitos toques na tela. O brilho máximo da tela é bem forte e as cores são exibidas com vivacidade, mas como este é um painel IPS LCD, o preto não é profundo e você pode notar perda de tonalidades ao observar a tela sob ângulos variados. Se o painel fosse OLED aqui, essa seria uma tela matadora. Pelo menos é possível configurar a tela de várias formas. O modo de leitura, por exemplo, deixa o visor com um tom mais quente para permitir que você leia textos longos com mais conforto. O POCO X3 vem com o Android 10 e a interface MIUI 12. Por um lado, eu gostei dos elementos visuais. O menu de configurações é bem organizado, a área de notificações exibe uma barra em vez de uma linha no ajuste de brilho e a lista de aplicativos abertos é organizada em duas colunas, por exemplo. Me incomodou um pouco o fato de, por padrão, a interface não adicionar atalhos para os aplicativos recém instalados nas telas iniciais, embora você possa mudar isso. Por outro lado, a MIUI organiza automaticamente os aplicativos recém instalados em categorias como comunicação, entretenimento e fotografia. Isso é legal. Os recursos de personalização também são bem legais. Você pode mudar o papel de parede e obter temas facilmente por meio de aplicativos nativos próprios para isso. Muitos desses temas são premium, porém. Assim, para acessá-los, você precisa assistir a vídeos publicitários. Um negócio meio estranho. A gente também se depara aqui com um bom conjunto de aplicativos próprios da Xiaomi, incluindo ferramenta para notas, gravador de áudio, digitalizador de documentos com OCR e o Mi Remote, para usar o celular como controle remoto. Só que os blowers, a exemplo de joguinhos e aplicativos como o AliExpress, tiram pontos. Bem como os aplicativos segurança e limpeza. Eles até trazem um bom conjunto de ferramentas de manutenção, mas exibem notificações em excesso. De modo geral, a MIUI 12 é prática e bastante versátil. Ela só precisava ser um pouquinho menos poluída. O POCO X3 foge do padrão em vários parâmetros, mas abraça a tendência das quatro câmeras na traseira. A principal, no canto direito superior, tem sensor Sony IMX682 de 64 megapixels. No centro, a Xiaomi posicionou uma grande angular de 119 graus e 13 megapixels. As duas câmeras inferiores têm 2 megapixels cada e servem para macro e profundidade. A câmera principal é de longe a melhor. Quando as condições de iluminação ajudam, ela registra imagens com ótima definição, cores vívidas, mas não excessivamente saturadas e controle decente de ruído. Um detalhe interessante é que a câmera principal também pode ser usada para aplicar zoom digital de 2x. Como o sensor tem 64 megapixels, o aplicativo executa uma espécie de recorte na parte central da imagem para gerar o efeito de aproximação. O resultado é agradável na maioria das vezes. A grande angular perde em definição. O aplicativo de câmera tem uma função que pode ser desabilitada, que corrige distorções relacionadas ao ângulo. Isso pode explicar, pelo menos em parte, o fato de a perda de detalhes ser mais visível nas bordas da imagem. De todo modo, os resultados costumam ser decentes se as condições de luz ajudarem. À noite, não espero por milagres. Existe um modo noturno que é de grande ajuda em condições de baixa iluminação, mesmo assim a definição cai bastante em função do pós-processamento para controle de ruído. Já da câmera de macro, eu não gostei muito. A focagem é rápida até e a coloração é intensa, mas a definição é muito baixa. Se o sensor tivesse pelo menos 5 megapixels, os resultados seriam mais interessantes aqui. Por sua vez, a câmera de profundidade trabalha bem. Ela ajuda a câmera principal a registrar fotos com fundo desfocado de modo rápido e preciso como tem que ser. E eu não poderia deixar de falar da câmera frontal. Afinal, ela é uma grata surpresa. Com sensor de 20 megapixels, o componente gera selfies com ótima definição em primeiro plano e faz um bom trabalho de desfoque no modo retrato. O chip Snapdragon 732G que comanda o Poco X3 é, nas palavras da própria Qualcomm, otimizado para jogos. E, de fato, o smartphone rodou com desenvoltura todos os games testados para esse review, como Real Racing 3, Asphalt 9 e Breakneck, mas isso com as configurações gráficas em médio ou automático. Se você é do tipo que configura os gráficos para o nível máximo, vai notar queda na taxa de frames com alguma facilidade. O Snapdragon 732G se esforça, mas definitivamente não é um processador topo de linha. No uso cotidiano, o conjunto de hardware, que inclui 6GB de RAM e 64GB de armazenamento, se comporta bem. Mas, se você tiver muitos aplicativos abertos, poderá notar uma eventual demora na resposta ou na alternância entre eles. Felizmente, esse é um problema muito pouco frequente. De modo geral, o Poco X3 apresenta desempenho bastante satisfatório. Neste ponto, vale a pena destacar o Liquid Cool Plus, sistema de resfriamento baseado em um tubo de cobre combinado com várias camadas de grafite que foi posicionado logo abaixo da tampa traseira do Poco X3. Parece que o mecanismo cumpre bem o seu dever. Durante os jogos, eu notei algum aquecimento no aparelho, mas muito discreto. E com seus 5.160 mAh, a bateria dá um show. Para testar o componente, rodei duas horas de vídeo no Prime Video com brilho máximo na tela, joguei o Real Racing 3, Asphalt 9 e Breakneck por cerca de 15 minutos cada, usei navegador de internet e redes sociais por uma hora, ouvi Spotify via alto-falantes também por uma hora e finalizei com uma chamada de 10 minutos. Eu comecei os testes pela manhã. Por volta das 10 da noite, o aparelho ainda tinha 48% de carga. Muito bom! Isso com a tela funcionando em 120 Hz, modo que gasta muito mais energia. Então, no dia seguinte, repeti os mesmos testes, mas com a tela em 60 Hz. O resultado? 62% de carga. Para completar, o Poco X3 vem com um carregador de 33 watts. Com ele, o tempo de recarga de 12 para 100% foi de 1 hora e 10. Ótimo tempo para uma bateria com mais de 5.000 mAh. Então, tudo isso quer dizer que o Poco X3 vale a pena? Antes da nossa conclusão, eu queria te convidar a ouvir o Tecnocast, o podcast do Tecnoblog que fala sobre tecnologia, internet, negócios, comportamentos e muito mais. O episódio 165, por exemplo, fala do lançamento da linha iPhone 12, enquanto o episódio 166 aborda um assunto meio polêmico. Quem precisa de uma câmera DSLR? Assine o Tecnocast no Spotify ou no seu aplicativo preferido para ficar por dentro de todos os episódios. Links aqui na descrição. Testar o Poco X3 foi uma experiência deveras interessante. É visível os esforços da Xiaomi para fazer deste um smartphone cheio de recursos e, principalmente, abraçar a causa gamer. A tela, generosa no tamanho e com frequência de 120 Hz, é um dos pontos fortes. Seria ainda mais se o painel fosse OLED, mas tudo bem. O design peculiar pode dividir opiniões, mas eu suspeito que a maioria dos usuários ficará satisfeita com o visual do aparelho ao tê-lo em mãos. O software bem que poderia ser um pouco mais enxuto, mas não deixa de ser bem organizado e trazer personalidades realmente úteis. E a bateria dá conta do recado sem reclamar, além de que a recarga é rápida de verdade. Já o desempenho geral deixa claro que este não é um celular topo de linha. Mesmo assim, o Snapdragon 732G faz o seu trabalho com dignidade. Mas existe um problema grave aqui. O preço. O Poco X3 foi desenvolvido originalmente para combinar ampla gama de recursos com custo-benefício. Mas, no Brasil, essa relação se perde, ainda mais com esse cenário de dólar nas alturas. A versão testada aqui, de 64 GB de armazenamento, tem preço sugerido de R$ 3.000. Já a versão de 128 GB sai por R$ 3.300. São valores altos. Se é para desembolsar mais de R$ 2.000, talvez seja mais negócio correr para o Galaxy S10 Lite, por exemplo, que não tem tela de 120 Hz ou sistema de resfriamento. Mas vem com Snapdragon 855 e custa menos. Se não for possível encontrar o Poco X3 lançado por aqui com um bom desconto, o modelo só valerá a pena para quem é entusiasta da Xiaomi ou não se importa em pagar um pouco mais para ter uma experiência Android diferente da que é oferecida pelas outras marcas aqui no Brasil. É isso. Se você curtiu o vídeo, dê o seu like para ajudar a gente na divulgação e se inscreva no canal se você chegou agora. Sempre tem conteúdo novo por aqui. E se pintou alguma dúvida sobre o Poco X3, poste a sua mensagem comunidade.tecnoblog.net. Todo dia tem gente discutindo tecnologia por lá. Eu sou o Emerson Alecrim e fico por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!